E tamo de volta com mais Pathfinder Kingmaker. Bom, vamos vazar daqui? Olá, Linzy. Eu não sei se eu vou perguntar. Me fale sobre a sua amiga Tessie the Quill. O que tem pra dizer? Os livros acordaram a minha vontade de viajar. Despertaram, né? Mas foi só graças a Tessie que eu consegui sair do meu vilarejo. No início, Tessie tentava se livrar de mim. Mas mais tarde, quando eu disse pra ela que eu ia ficar em Pitax, ela até chorou. Eu me imagino onde ela está agora. Ah, ok. E esse anel que você sempre usa no dedo? Ah, isso. Linzy aproxima o braço de você pra ter uma visão do anel melhor. Foi um presente que eu ganhei do meu primeiro professor. É mágico. E emboído com poderes de Shelling. Nada menos. Quando eu fico em problemas, ele me transforma pra um lugar seguro. Ok. Então a Linzy não morre por causa do anel. Vamos lá. Nós temos que sair daqui. Nós temos missões pra fazer, galera. Nós fizemos... A Bid Arrival, né? Matamos o Tartucho. Nós temos quantos dias pra fazer as missões? Ah, Stolen Land. 77 dias. Ok. Nós temos agora que matar o Javali, o Tusk Gutter. Nós temos umas missões interessantes aqui, mano. Beleza. Svetlana Ring, que é o anel daquela mulher... A mulher do cara da loja aqui, né? Vamos ajudar a Miri a matar o Tusk Gutter e explorar uns pedaços do mapa que a gente não explorou. Vamos falar com o Harren, que é o paladino também, antes de sair, pra gente já limpar os diálogos, né? Harren puxa a barba dele, resmungando alguma coisa que... Que não dá pra saber se são rezas ou maldições. Ao perceber você, ele fala... É você, Melaco? Eu te atrapalhei? Desculpa. Ah, não. Não importa. Eu tava só contemplando a futilidade da existência. O Harren é um personagem caótico, né? Ele adora o deus da não existência, né? Groetos, né? E a falta de valor que tem o universo. Os caminhos de Groetos são grandiosos. Minha mente humilde e mortal não pode entender completamente, mas eu faço o que eu posso. Harren dá um sorriso apologético, né? Pedindo desculpas. Olha, me fale sobre o seu deus, Groetos. Você quer aprender sobre Groetos? Harren parece surpreso e animado ao mesmo tempo. Sim, é claro. Eu vou responder qualquer coisa que você perguntar. Olha, quais são os ensinamentos de Groetos? Groetos é o fim de toda a existência? Harren dá um sorriso. Ele, obviamente, tem esperado essa pergunta. Olha em volta, Melaco. O que você vê? Olha de novo e perceba que tudo vai ser destruído. Nossas roupas, nossa armadura vai se tornar pó. As paredes dos lugares vão virar ruínas. As árvores vão cair. E você e eu vamos morrer mais jovens. Mais rápido do que tudo isso. Groetos é um... Aquele que... Groetos é um observador eterno. Ele tem... Ele está trancado no Parasma. Parasma é a deusa do nascimento. Ele foi trancado pela deusa do nascimento, o Parasma. No seu cemitério de... No seu purgatório. No seu Boneyard. Ele observa... De lá ele observa o mundo. Ele observa o mundo no sentido de cuidar do mundo, né? Sabendo que o tempo... Os tempos finais estão chegando. Ele colocou a lua no céu. Ele é o arauto dos últimos dias. Ele é aquele que vai ficar quando todos forem embora. Caramba, mano. Parasma tem o Groetos trancado no... No purgatório. Então ele é mais forte que o Groetos? É claro que ele é mais forte. Por enquanto. Herring concorda com dignidade. Pegando na sua barba. Groetos é mais fraco do que Parasma e muitos outros deuses. Eu seria um tolo se eu tentasse dizer outra coisa. Se Groetos fosse mais forte, o fim dos tempos já... Já teria chegado ao fim, não é? É verdade. Mas os poderes dos outros deuses estão desvanecendo. Eles estão dissolvendo devagar. Um grão... Um grão em um século. Groetos coleta esses grãos e espera. Ele não precisa de tempo. Ele não precisa de pressa, né? Ele sabe que o tempo desses deuses chegará. Na verdade, clérigos... Podem falar com deuses. O que Groetos fala pra você? Qual a vontade dele? Herring balança a cabeça em resignação. Groetos não fala com seus clérigos. Na verdade, Groetos não precisa de clérigos. O anão levanta os olhos tristes pra você. Ele só permite... Ele só permite que os sussurros deles sejam ouvidos. E só aqueles que estão morrendo escutam. Caramba, mano! As palavras dele não são claras. Mas elas chamam você. A voz dele vem através de um leve... Um leve sussurro como se fosse um vento derrubando as folhas. É como se fosse... O barulho do vento passando nas montanhas. O rugido de uma tempestade poderosa. E ela chama você na estrada. Mais adiante, mais adiante. Para além da passagem, para além da ponte. Mais acima. Aonde aponta... Aonde aborda de... Aonde aborda de um flash... Um flash acinzentado. E uma vela. Ah, tá. Basicamente é... Como se um anjo da morte fosse o sussurro do Groetos, né? Sempre mais adiante. Até que os seus pés não poderem mais te carregar. Harry fica em silêncio com seus pensamentos. Ok, obrigado, Harry. O que você acha de Groetos? Cara, tem uma verdade muito grande no Groetos, né? O fim das coisas, né? Um sorriso se espalha no rosto de Harry. Tô feliz que você tenha gostado. Vamos trazer a verdade para o mundo e dizer a todos que o fim é inevitável. Vamos conversar depois, Harry. Eu gostei de você, Harry. Um companion maneiro. Vamos ver uma parada aqui. As poções que eu comprei. Eu ainda tenho poções o suficiente aqui, não tenho? Acho que eu não vou fazer mais nada aqui. Vamos só vazar e matar esse tal desse javali. E tem umas paradas para a gente fazer no mapa também. Umas explorations. Vamos lá. Eu poderia comprar itens aqui, né? Acho que eu não vou comprar nada, não. Masterwork, Light Mace, blá, blá, blá. Guarda esse Heavy Shield aqui. Vamos lá. Olha, tá todo mundo aqui. Eu tenho que colocar os pontos nos companions. Então, vamos lá. O Riverine Rise. Eu queria vir aqui. Eu nunca estive aqui. Vamos colocar os pontos aqui na querida guerreira aqui. Fighter. Acho que é a melhor coisa que a gente pode colocar nela, né? Ganhamos uma passiva. Bônus de combate fit. Ok. Vamos lá. Só tem um ponto para colocar, né? Força. É o melhor status para ela. No momento. Conhecimento do mundo. E talvez religião. Acho que religião não serve para ela. Vamos pegar Persuasão. Talvez algumas habilidades funcionem melhor com Persuasão com essa personagem aqui. Weapon Focus. Point Blank Shot. Isso aqui é muito ruim. Para que eu usar isso aqui? Armor Focus. Eu já tenho. Eu tenho a Heavy. Weapon Focus. Eu posso pegar a Bastard Sword, né? Não sei se eu vou ter um bônus melhor. Acho que eu não vou pegar isso, não. Eu queria pegar umas habilidades. Vamos ver aqui. Power Attack. Precise. Shield Wall. Eu ainda não tenho as habilidades necessárias para Tancar. Deixa eu ver aqui. Endurance. Vamos pegar coisas que ajudam. Coordinated Defense ajuda. Combat Mobility. Tudo isso aqui ajuda, mano. Combat Reflex. Caramba, isso aqui é muito bom. Não, isso aqui não é para ela, não. Isso aqui é para outro personagem. Acho que eu vou pegar a Endurance. Para ela ficar mais resistente e não ter fadiga tão cedo. Parece ser uma habilidade mais útil. Lindsay. Mais skill de bardo. Não ganhamos nada. Só upamos. Destreza. Carisma. Carisma é o melhor status do momento, né? Trickery. Para ver se consegue abrir as coisas, né? Conhecimento. Ah, deixa eu pegar persuasão. Percepção e persuasão. Use Magic Device. Beleza. Não sei se eu guardo um ponto. Eu vou colocar em conhecimento arcana, né? Vou colocar em conhecimento arcana. Porque se eu tirar um personagem do grupo, o outro tem. Ah lá, duas habilidades. Curar skill moderada. O Herring também pode ter essa habilidade. Virar uma... Tem uns buffs aqui interessantes. Isso aqui afeta os inimigos em volta da cegueira. Bravery. Dá bônus em ataque rose. Heroísmo. Isso aqui é bom, cara. Tem umas paradas muito boas aqui de bardo. Sound Burst. Eu precisaria... Eu vou pegar Sound Burst como uma habilidade de dano em área. E eu acho que eu vou pegar Heroísmo. Que buffa um aliado. Vamos lá. Sound Burst que dá um dano de som e Heroísmo. Vamos lá, minha Barbarian. De novo. Pegamos uma habilidade aqui. Rage Power. STR. Mobilidade. Athletics. Lore da Natureza. Percepção. Ganhamos uma parada nova. Animal Fury eu já tenho. Swift Foot. Eu já tenho. Reckless Stance. Little Stance. Tem instâncias aqui que eu posso usar, mas eu prefiro... Prefiro Rage. Deixa eu ver. Vigor. Isso aqui aumenta o tanto que ela se cura. Isso aqui... Acho que uma curinha ajuda, né? Vamos pegar. Uma curinha pra nossa Barbarian. Inquisitor. Essa classe sempre me faz... Ficar meio bugado. Eu não sei se eu vou usar ela pra... Pra acertar os rolls. Ou se eu vou usar ela pra matar. Percepção. Arcana. Persuasão. Religião. Pronto. Mais duas skills. Inflict Moderated Wounds. Isso aqui, por enquanto, eu não vou pegar, não. Divination. Resist Energy. Remover Paralisia. Invisibilidade. Ah, isso aqui é a habilidade de tacar. Cara. Eu vou pegar isso aqui, que é de Necromante, né? Castigar. Castigar. Delay Poison. Eu fico imune a veneno. Olha! Inflict Moderated Wounds. Eu vou pegar essa daqui, que é um upgrade da outra que eu tinha. Isso vai me ajudar a me curar. E Harry, nosso clérigo. Pronto. Cara, ele só ganha habilidade lá na frente, cara. Que foda. Wisdom. Vamos lá. Lore de religião. Percepção. Não tem mais skill pra pegar, não? Droga. Tá bom. Vamos descer aqui. Eu acho que eu vou direto. Eu quero vir aqui. Vamos vir por aqui. Ah, a Miri agora tá com um debuff de destreza. Ela tava com um debuff de força. Ah lá. Tem uns mapas novos. Um mapa novo ali. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Ok, estamos aqui. Eu nunca tinha entrado nesse lugar aqui. Deixa eu ver uma parada aqui. Eu tinha ganho um item, que era um anel, né? De proteção. Deixa eu ver. Ela não tem isso aqui. Por algum motivo, ela não tinha equipado esse anel aqui. Vamos equipar aqui umas poçõezinhas. Equip. Equipar um frasco pra tacar. Pera aí. Equipar isso aqui. Tirar esse pergaminho dela, que ela não vai conseguir usar. Acho que eu vou equipar um frasco aqui pra tacar nos outros. Nossa senhora, eu tô... Eu tô meio que sem coisa no inventário, né? Não tenho nem pergaminho pra usar. Enlarge person. Boa. Poção de ficar grandão. Equipa. 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 Deixa eu ver aqui. Resistência ácido. Resistência frio. Ah, vou colocar nela. Vai que eu preciso utilizar. Linze. Equipa. Pronto. Essa varinha de graxa é boa, mas eu quero testar do Magic Missiles. Talvez seja boa. Essa mulher não usa poção, mas ela usa varinha. Olha só. Ela usa varinha. Interessante. Bom saber. Porose of Touch. Ah, isso aqui vai ajudar mais. O Harry pode usar varinhas. O End of Bane também. Ele pode usar varinhas de defesa. Caramba, isso é muito bom, cara. Deixa eu colocar aqui umas poções nele. Depois eu vejo o que eu vou fazer com o Harry. Vamos lá. Vamos subir aqui. Eita, peraí. Não, 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 não. Maluco. O que é aquilo ali? Um elemental de água gigante? Você tá doido? Você tá maluco, jogo. Tem um elemental de água gigante ali, cara. Olha lá, mano. Ele é imune a veneno, stun. Deixa eu ver aqui. Lore de religião. 45 de XP. Olha. Ele não tem nenhuma exceção. Caramba, maluco. Você tá... Olha. Eu buguei agora, mas vamos lá. Eu vou salvar aqui antes. Pra gente enfrentar esse bicho, cara. Ignorância pura aquilo ali. Vamos lá. Vamos lá. Bufa geral. Bufa. Vamos lá. Olha aquilo ali, cara. Um elemental gigante. Vamos ativar aqui o bônus justice. O judgment. Eu posso até ir lá bater, mas vai ser meio problemático ir até lá. Weapon. Cadê a minha varinha? Eu usei um... Eu usei dois true strike com essa mulher aqui. Vamos ver o que que acontece. Eu tenho medo desse bicho castar alguma coisa em mim. Então eu vou me aproximar devagar. Vamos lá. Hum. Vamos se aproximar desse bicho aqui devagar. Por aqui pelo canto. Caramba, que loucura doido. Não dá pra castar isso aqui? Eu terei que andar. Será que eu consigo? Vamos ver. Vamos ver. Não castou, mano. Cabou os pontinhos dele. A Miri. Se a Miri for pra cima, ela vai apanhar, né? Eu vou passar aqui. Errou. Acertou. Caramba, ele dá muito dano, cara. Que bicho ignorante. Ele é evil? Será que esse elemental é... Ele é evil? Eu vou usar o smite evil aqui. Pronto. Eu errei o ataque. Não tem como buffar isso aqui, não? Já gastou uma carga disso aqui? Vamos vir aqui com a Lindsay. Magic missiles nele. Vamos lá. Deu miss? Sacanagem, né? Porrada. Três? Só tomar três de dano? É reduced. Vamos lá. Touch of Chaos? Aê, consegui. O Touch of Chaos... Ele faz com que ele tenha dificuldade de rolar, né? Deixa eu ver aqui, ó. Agora o valor do roll dele meio que fica zoado, se eu não me engano. Vamos vir pra cá devagar com a Amiri. Eu devia ter andado antes, eu dei mole. Eu vou usar uma poção de bônus de gelo. Porque eu não sei se esse elemental de água usa skill de gelo. Pode ser meio besteira, mas... Meu Deus, derrotou. Derrotou o nosso paladino. Vamos falar o seguinte, não. Pera aí. Vamos falar o seguinte, já volta aqui. Vamos lutar direito. Vamos lutar direito. Pronto, conseguimos. O bicho andou, mas ele não vai bater não, né? Ele bateu? Pô, ele bateu, mas ele errou. Tá bom. Vem pra cá você... Wange of Bane. Ah, não funcionou não. Droga. Vamos lá. Ative esse buff aqui. Vem pra esse lado aqui. Wange of True Strike não precisava. Já tava buffado. Eu fui burro. Ahn... Resistência. Vou buffar a Valerie. Pronto. Buffa, vem pra cá. Eu não quero morrer, não. Ahn... Amiri. Vem pra cá. E bate depois. Ativa o buff aqui. Ahn... Errei feio. Rolou alto, mas eu errei feio. Smite Evil. Isso vai sugerir. Ai, errei. É água, né? Como é que acerta um bicho de água? Vou usar o Enlarge. Pronto. Fiquei grandão. Errou. Errou. Beleza, essa mulher tanca. Vamos lá. Touch of Chaos de novo. Errei, droga. Tá de sacanagem, velho. Vamos vir aqui. Porrada nas costas. Vou errar. Acertei. Boa. Deu 5 de dano. Reduzido, mas deu 5 de dano. Magic Missile. Olha só! Dá bastante dano. Vamos lá, Amiri. Nossa, o elemental não é tão forte não, galera. Eu tava com medo à toa. Nossa, eu errei. Maldito. Por que que você tá batendo no Melaco? Touch of Chaos. Agora funcionou. Agora você tá ferrado. Agora você vai demorar pra acertar as skills. Vamos pegar... Vamos bater de novo? Ou a gente usa True Strike mais uma vez? Tá apanhando, né? Não sei se True Strike vai aumentar meu dano pra gente ficar usando ele toda hora. Toma. Mais Magic Missiles. Trouxa. Mano, Amiri não acerta, né? Complicado. Vamos usar o Shield of Faith aqui. Ah, Melaco. Lay your hands em você. Isso. Agora bate. Nossa Senhora, Paladino. Sacanagem, hein, bicho. Eu vou curar. Curei o bicho também. Ah, maldição. Tinha me esquecido disso, mano. É energia positiva. Não posso usar energia positiva no... Em perto de inimigo que eu curo eles. É por isso que o meu Smite Evil não tá funcionando. Porque o bicho não é Evil, né? Boa, deu dano, Amiri. Como é que eu passo agora? O Melaco. Lay your hands selfie. Andar não dá. Ah, vamos lá. Nossa, não acerta o bicho, cara. Eu ainda tenho ele. O bicho é de água, galera. Eu preciso fazer o Melaco sair dali. Pra isso, eu acho que eu preciso andar. Eu miss também. Será que eu consigo fazer o Melaco sair dali? Não consigo. Droga. Vamos bater. Nossa, reduzido o dano. Será que eu consigo andar aqui com a mulher? Pra tirar o Melaco dali no próximo... 14. Ah, não tem problema. Eu vou conseguir me curar depois com ela. Magic Missile de novo. Que bicho forte, cara. Eu não acerto ele, cara. De jeito nenhum. Eu não acerto ele. Ah, o Melaco não anda. O Melaco não anda, cara. Não consegue andar por causa do Enlarge Parson, né? Droga, cara. Isso vai sugerir. Ah, mano. Bateu na mulher ali. Esse corpo não mantém mais. Touch of Kale de novo. Pronto, tomou. Cadê as minhas skills de cura nível alto? Cadê? Ah, não dá pra usar. Já gastei. Se eu sair daqui, eu vou apanhar. Como que eu faço isso aqui? Não tem muito o que fazer aqui, não. Magic Missile. Deu. Ah, mano. Tu errou, Lindsay. Porra, Lindsay. Vamos vir pra perto aqui pra curar o Melaco, se precisar. Bate a Miri. Eu nunca vou acertar, galera. Eu nunca vou acertar. Dodge. Ah, eu nunca vou acertar esse bicho. Vamos andar pra cá. Errou, trouxa. Eu posso triggar os ataques. Agora eu posso andar com o Melaco. Agora sim. Lay on hand self. Poção. Vamos ficar parado aqui um pouco. Eu não preciso me aproximar do inimigo com o meu paladino. Agora que eu me liguei. Que desculpa. Que desculpa. Maluco, ninguém acerta esse bicho de água, cara. Advança. Ha. Ha. Todo mundo só dá miss nele. Deu. Deu. Aham. Errei o Magic Missile também. Opa. Acertei um ataque. Onward. Parece que os planetas estão se alinhando, galera. Lay on hand self. Pra não morrer. Ou medo de morrer. Nossa senhora, morreu. Caramba, conseguimos. Maluco. Que sufoco, cara. Que sufoco, velho. Eu só consegui matar ele por causa dos bônus, né? Scroll de remover cegueira. Poção de restauração menor. Cara, que doideira que foi isso aqui. O que que é isso aqui? Essa caverna aqui. É só um lugar de onde o elemental saiu. Olha essa merda. Tá bom. Vou embora daqui, então. Não tem nada aqui. A outra tá fadigada. Eu ganhei 43 de GP. De moedinhas. Ah, é. Foi quando eu catei do... Do corpo do anão ali. Tô ficando doido. Ó, ó o boneco tentando passar. Ok. Vamos vir em Waterlogged Lowlands. E depois a gente vai no... No porco que a mulher quer matar. A Amiri. Ou a gente vai em Torneford primeiro, hein? Depois a gente vai em Torneford. Vamos vir aqui em Waterlogged Lowlands primeiro. Pra gente ver o que que tem ali. Depois a gente vai ali no... Torneford. Acabar com os bandidos de uma vez. Por todas. Ao passar por um... Ao passar pelo Matagal por um longo tempo. Ainda não tinha sinal de nada... De nada diante dos nossos olhos. Sinal de terra, no caso, né? Com o tempo descobrimos uma pequena terra verdejante. Cheio de... Cheio de nascentes. Cheia de nascentes que dava em outra colina. Então, a uma distância, no centro das Lowlands, no meio dos arbustos, tinha uma simples árvore queimada. Seca. Quer dizer, uma árvore seca. Muito gigante. Uma visão magnífica. Parecia a pata de um animal. Tentando agarrar o céu. Essa árvore aqui. Mas o que era verdadeiramente interessante... Era a planície... Misteriosa. Onde tinham pilhas de... Como assim? Pilhas de... Tocos de madeira. Com a altura de um homem. Espalhado por aí. Eu não entendi como é essa parte aqui. Vamos explorar esse lugar aqui. Determinamos que íamos explorar as planícies. Quanto mais checávamos e mexíamos, mais fofa a terra ficava. Passo a passo... A grama... A grama dava lugar a musgo e alguns arbustos. Algumas espécies de galho quebrado, né? Então, poças de pântano... De água de pântano começavam a aparecer devagar. E o chão começava a ficar lamacento no nosso pé. E então, o nosso grupo estava pulando de um lado para o outro. Finalmente, chegamos no primeiro grupo de... Dessa parada aqui misteriosa. E descobrimos que não eram meras colinas. Mas... Dugout Dwellings. Esconderijos de Dugouts. Esconderijos encavados, né? Cavados. Nos movemos com muito cuidado pelo centro das planícies. Até que o pântano de verdade começou. No caminho em direção a árvore gigante misteriosa, vimos uma... Vimos uma figura de uma outra cabana meio... Meio na névoa. Essa era muito maior. Encercada por umas estátuas de barro. Lore da natureza. Nós chegamos atrás... Nós ficamos um atrás do outro e amarramos uma corda. Aê, funcionou. Caramba, Linzy! Perdemos a nossa corda. A corda que a gente tinha. Nós andamos devagar, com cuidado, escolhemos nosso caminho. Mantendo-se no chão seco o máximo possível. Quanto mais a gente andava, mais difícil se tornava. E logo... Estava... Estava... E logo estava ficando fundo. Sapos faziam barulho. Enquanto a gente ficava observando a água sombria. Tentando sair daquela água... Tentando enxergar o que tinha no fundo. Caramba, que lugar horroroso. Nós logo tropeçamos e perdemos nosso equilíbrio. Mas nossa corda nos segurou. E nos salvou de cair no bregio. Ah lá, uma casa? O bregio insaciável fazia barulho. Enquanto nós saíamos, mas sem olhar para trás. Um pouquinho cansados, finalmente chegamos no chão sólido. Em um lugar que parecia... Em um lugar que apareceu diante dos nossos olhos. Uma cabana espaçosa feita com lama. Mas decorada com pedras, ossos e espinhos. E cascas de caracol. De lesmas. Na frente do palácio estava um grande raso reservatório. A água verde refletia as folhas de uma grande figura primitiva feita de barro. Como assim? Os barulhos que nós ouvíamos eram quase ensurdecedores. Não estávamos muito longe do centro do pântano. E um firme e estável caminho levava pelo arbusto denso. No fim dele tinha aquela árvore alta esticada para cima, tentando agarrar o céu. Conhecimento do mundo. Nós examinamos com muito cuidado as figuras de barro para tentar descobrir o que elas representam. Falhou. Merda. Falhou, mano. Olhos esbugalhados, cabeça chata, sem pescoço, orelhas ou queixo. Pernas longas e feias. Pernas longas e feias. A escultura mostrava alguma coisa misturada de sapo com humano. Alguma espécie de mistura dos dois, né? Nós... Cara, a gente não pode voltar agora. A gente olhou dentro da cabana. Ah lá, ganhamos uma espada curta, couro, armadura. Ok. O palácio era duas vezes a altura do que a cabana tinha. E a entrada era grande o suficiente que a árvore poderia... Poderia crescer raiz lá para dentro. As paredes eram decoradas com construções desconhecidas. Com coisas arranhadas e desenhadas no barro, como se ainda estivesse molhado. Como se o barro ainda estivesse mole. Os arranhões meio falhados mostravam um grande anfíbio devorando figuras pequenas. Umas com cabeça de sapo, outras não. Três das quatro salas mostravam buracos cheios de água. Igual aos outros lugares que a gente viu. E tinham escadas que desciam até eles. Na sala mais longa, nós encontramos um equipamento decorando o salão. Armadura de couro, lança, clavas. Para nossa surpresa, o número de itens era bem preservado. A cabana foi abandonada... Foi claramente abandonada. Então, não tínhamos vergonha em pegar. Olha. Vamos continuar. Nós nos movemos adiante, vendo que estávamos próximos do objetivo. Maluco. Era tão legal... Era tão amável andar de novo no meio daqueles caminhos cheios de raízes. Nossas roupas ensopadas, nós imaginávamos estar secos. E nosso humor já estava indo embora. Os arbustos faziam uma espécie de parede no caminho que parecia... Que parecia ser fácil de cortar, acredito, né? Com sua cor verde, folhas e frutas vermelhas brilhantes. Um vento fresco empurrava o cheiro de podridão para longe. E finalmente sentimos como se o pântano pudesse estar próximo de nós. Mas então o vento parava de soprar. E o galho cheio de espinhos continuava a se mover. E ouvimos um grito muito alto. Jaital, que estava observando nossa retaguarda... Apontou para um surgimento... De uma parede verde gigante. Enchendo o caminho atrás de nós. Nossos arredores ficavam mais apertados e estavam ganhando vida. Os galhos chegavam até nós com barulhos... Com barulhos lentos e... Com barulhos lentos não, seria mais ou menos como uma espécie de... Um barulho de vulto, né? De suish! Próximo do ouvido deles. Dropando... Largando em nós uma espécie de seiva... Que saía dos seus espinhos. O caminho estava desaparecendo, não tinha como voltar e o espaço estava se fechando. Olha! Não vou tentar cortar. Ahn... Mobilidade. Nós corremos para frente... O mais rápido que podemos... Falhou. Puta merda! Nós não fomos rápidos o suficiente. Paredes verdes se cruzaram em volta do grupo. Galhos pegaram nossas mangas. Espinhos começaram a nos arranhar. E nossas caras foram queimadas com ácido. Raízes amarraram nossos pés e nosso sangue caiu nas folhas. Mas com muito esforço conseguimos fugir das raízes. Finalmente... Nossa, não sei se valeu nem a pena chegar aqui, mano. Eu não sei nem se valeu a pena. Finalmente, depois do que passamos, chegamos até aquela árvore seca gigante. Que tinha instigado a gente no começo. E só para ver um ídolo cortado dentro do seu tronco. Grande, ornado, com um sapo de três olhos. Era como se fosse cruel e burro. Quase como idiota. A sua boca quase meio aberta. Dentes afiados com várias línguas penduradas. Lore de religião. Tentamos olhar para ver do que o ídolo se tratava. Não. Lawful good, mano. O ídolo cheira a maldade. Precisamos destruí-lo. Pronto. Claramente, não podíamos deixar aquela obscenidade do jeito que estava. Sacamos nossas espadas e quebramos o rosto de madeira. Uma madeira... Uma seiva... Uma gosma escura saía. Era como sangue. Ouvimos uma trovoada. Uma névoa densa se formou do nada. Pássaros começaram a gritar furiosamente. Mais trovões se seguiram. E com cada ataque que dávamos, ficava tudo mais escuro e mais escuro. Logo, não podíamos mais ver o sol dentro da névoa. O ar ficou... Ficou... Ficou rarefeito de novo. Mas ainda tinham trovões ou vozes de monstros sapos em volta. Ainda assim, nossas lâminas de aço penetraram o sangue... Penetraram a madeira ensanguentada. E o ídolo foi esmagado em pedaços. Os sapos ficaram em silêncio e foram embora. E percebemos que todo o sapo no pântano tinha ficado quieto. Nós viramos uns para os outros com sinal de alívio. E vimos aquele matagal comedor de carne secando. Satisfeito com o trabalho bem feito, fomos embora. Caramba, maluco! Tudo machucado! A gente saiu todo machucado. Caramba, mano! Minha dicção foi embora ali, tentando ler. Deixa eu ver... Vamos colocar esse cara aqui para fazer patrulha. Vamos dormir um pouco aqui. Deixa eu ver o que a gente faz aqui. Arroz, que dá mais bônus de movimento. Torta, que dá mais bônus para saving trolls. Bônus de todos os servidores. Olha! Vamos fazer... Vamos fazer esse arroz aqui que deixa a gente mais rápido. Vamos descansar aqui que vou te contar, maluco. A gente precisa descansar depois do que a gente passou. A gente apanhou para a floresta ali. Beleza. Caçamos, a comida deu errado. Ah, cara! Ficamos com a maldição de constituição. Ninguém recuperou vida. Caramba! Nossa, que droga, cara! Ninguém recuperou vida, cara! Não! Não, maldito! Faz o caminho certo aqui. Ei! Random encounter! Eu vou lutar, vai! Esse debuff só acabou com a gente, mano. Vamos... Vamos usar um debuff melhor aqui? Pronto. Nossa. Vou ter que usar de novo. Inflict Moderated Wounds. Pronto, agora curou bastante. Vamos ir ali. Que bicho é esse, mano? Ferocious Lizard. Só tem um? Ok. Tem uns feitiços aqui. Dá para causar fear nesse bicho? Acho que não dá para causar fear nesse bicho. Vamos tacar ácido nele. Toma. Vamos bater nele normal, né? Droga. Ah, quando você pega skill nova, tem que dormir. Agora que eu estou vendo. Por isso que eu não tinha determinadas habilidades antes. Vamos tacar touch of chaos no bicho. Filho da mãe, me deu uma oportunidade de strike. Strike! Nossa senhora! Que isso? O melaco explodiu o lagarto, cara. Estão lá. Estão lá. Estão meio chatas, né? Meio que... É só um inimigozinho no caminho. É meio chato. Podia ter mais coisa. Vamos lá. Não tem nada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu souber se eu não está bugado. Está normal. Aqui em Hunting Grounds... Eu poderia ir lá. Mas eu acho que eu vou primeiro no Javali, galera. Vamos descer e caçar esse Javali que a... A Miri quer que a gente caça? Tusk Gutter Lair. Tomara que seja mais fácil do que fazer o Torniford ali. Vamos lá. Nossa, todo mundo ficou cansado, velho. Ah, cacete. Vamos ter que dormir de novo. Beleza. Fizeram uma comida boa. O ruim de dormir toda hora é o tempo, né? Ok. Então, aqui estamos. O monstro está aqui. E agora eu vou rasgá-lo no meio. Sim, só observa. E... Não, peraí. Ela vai pra cima? Deixar que ela continue. Ela limpa a garganta. Tem um costume de onde eu venho. Garotos matam o monstro na frente dos velhos pra provar que eles são... Que eles são homens. Ela limpa a garganta de hesitação. Na nossa tribo, garotas não têm... Elas não têm essa iniciativa. Então, eu... Eu arranjei meu próprio desafio. Tipo a música sobre... Cagu, o órfão. Que entrou... Eu entrei na caverna do leão e matei ele em combate. Aqui. Veja as cicatrizes que eu consegui em batalha. E você sabe o que os anciões fizeram depois? Que eu coloquei a pele do leão nos pés deles? Eles fizeram alguma coisa pra você não conseguir a sua... A sua recompensa. Quem dera. Eles riram da minha cara. Disseram que eu cortei minha barriga sozinha. E contrataram um cara pra matar o leão pra mim. Em retorno de... Em retorno, né? Mais tarde, eles concordaram... Concordaram com a minha iniciação. É claro. Eles não tiveram escolhas. Mas a voz de Amiri se enche de raiva. E ela cospe no chão. Você realmente tem que matá-lo sozinha? Será que ela consegue? Você realmente tem que matá-lo sozinha? De distância... A distância, Amiri examina o Tusk Gutter. Bá! Você acha que eu não consigo matar um porco sozinha? Embora... Ele é difícil. Quer dizer... É forte. Mas se os anciões... Vissem a fera que... Que ia matar o garoto... Eles ajudariam ele. Não tinha vergonha. Mas não importa. Ah... Eu tô só falando. Agora você fica aqui e me olha matar a fera. Ela quer ir sozinha. Tá bom. Vai lá! Coral, me vigie. Com um grito de batalha, a Bárbara corre pra cima do javali. Maluco, isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Isso vai ser muito loucura, né? Ela vai matar sozinha. Será que eu deveria deixá-la lutar sozinha? Eu nem bufei nem nada. Eu vou bufar o grupo em caso de precisar. Será que ela consegue matar? Vamos ver se ele é muito forte. Eu não sei se ela consegue matar sozinha, não. Eu vou me aproximar. Eu não sei se ela consegue matar sozinha, não. Ela foi na frente porque ela é louca, né? Eu não sei se ela consegue, não. Vamos lá. Se cura e bate. Não dá pra bater. Droga. Eu me curei, mas não dá pra bater. Maldito. Próximo turno eu vou acabar contigo, javali. Vamos acompanhar ela, mas vamos ficar de longe vendo o que vai rolar. Ai, ai, ai. Amiri, sua louca. Ela é louca, essa mulher, cara. Errou. Nossa senhora. Eu feri ele. Vem acabar. Ela tá me chamando. Ok. Ok, Amiri. Vamos usar essa skill aqui. Alá. Deu bastante dano. Ela é meio covarde, né? Ela foi pra cima, aí ela percebeu que não dava conta e chamou a gente. Filha da mãe. Eu acho que eu vou buffar a Valerie. Pronto, vou dar heroísmo na Valerie. Nossa, ela não acerta não, cara. Vai lá, Valerie. Boa, Valerie, acertou. Vamos vir pra cá. Será que eu preciso curar? Vamos lá. Curou o javali também, mas não tem problema. Não tem problema curar o javali porque o bicho é ignorante. A gente vai ter que lutar com ele de qualquer jeito. Não sei se eu curo alguém ou eu vou... Deixa a outra ali. Nossa. Porrada que ele deu nela. Vamos vir aqui. Vai morrer, javali. Toma. O bicho é forte, hein? Esse grito em área dá muito dano? Tem que testar. É em área, mas vamos ver. Deu seis de dano, cara. Deu um bom dano. Deu um bom dano. Nove. Boa, acertou. Anda pra cá um pouco. Não acertou. Deixa eu desce debuff nele. Pronto. Touch of Chaos. Acho que ele vai errar os ataques agora, né? Lay on hands na nojenta. E foi pra cima sozinha. Tomara que você não morra, minha querida. Só espero que você não morra. Errou. Ah, errei, porra. Vamos lá, Lindsay. Errou também. Nossa, ô, grupo pra errar porrada. O javali nem é tão nível alto assim. Nossa, mano. Não acredito, cara. Parem de errar os ataques. Bater, curar. Ferida moderada. Tem que curar ela, senão ela vai morrer, cara. Melhor coisa que a gente faz aqui. Essa vai sugerir. Nossa senhora. Acertou a Miri. Boa, tô acertando o javali. Tá tomando umas porradas aqui, Tusk Gutter. Ele é realmente fortinho, hein? Com essas skills dele aí. Deixa eu ver... Magic Missile. Boa. Deu dano. Eu quero andar, mas ela vai morrer. Ah, mano, não acerta. Deixa eu ver. Scroll of Inflicting Wounds. Será que funciona? Ah, lá, funcionou. Infligi, mas... Doencinha no bicho. Cura. Não pode deixar a Miri cair. Ela é meio louca, mas é amiga. Boa, bate no anão. Aí. Ah, flechada. Amiri. Acerta, Amiri. Full attack. Boa. Tá morrendo já. O Jalavi tá morrendo, galera. Ué, não morreu não? É imortal? Aê, morreu. Caramba. Respirando pesadamente. A Miri fica em cima do corpo do monstro. O que você diz, hein? Me viu em ação? Quase arranquei a cabeça dele. Amiri, você quase morreu, Amiri. É, uma batalha épica. Igual nas sagas. Eu nem vou ter que inventar nada no livro. É isso. Desafio feito. Agora ninguém ousa dizer que a Miri é fraca. Ela arranja os dentes e bate no peito. Caramba. Você é uma guerreira valente. Quem foi o tolo que duvidou da sua força? Alguns fizeram. Eu cuspi neles. Ninguém ousa latir pra mim. Tá machucada? Arranhões. Ainda assim, por que você quis matar esse monstro? Você passou no teste lá atrás com a sua tribo, não passou? O rosto dela se ret... O rosto dela se retrai. Bom... Não são apenas jovens que passam no teste. Se um homem... Se um homem recém-chegado da tri... É um recém-chegado na tribo. Ele precisa trazer o couro de um monstro pra provar que não é fraco. A voz dela... Meio que fica fraca. E ela fica em silêncio. Caramba. Ah, ok. Eu fico honrado que você me considere parte da sua tribo. Você é forte e valente... Uma guerreira forte e valente. Ah, não começa com essa besteira. Amiri para de tentar escolher as palavras. Ah, não fale comigo sobre honra e valor. Eu já conheço. Ela franze o rosto e vira para o outro lado. Ainda assim, eu te devo um obrigado. Você é um verdadeiro chefe. Quer saber? Se a gente encontrar outro monstro... Que nem esse, eu vou matar também. Não por um teste. Só para que ninguém nunca diga que Amiri não é guerreira. Ok, Amiri. Ah lá. Pegamos o couro. Ajude a Amiri a matar outro monstro. Caramba. Ela não ficou satisfeita, não? Nem um pouco doida, né? Essa Amiri não é nem um pouco doida. Bebe uma poçãozinha, Amiri. Equipa. Vamos lá. Olha, mais uma varinha. De encontrar armadilhas. Mel? Ah. Mais mel no chão. Estranho, né? A colmeia caiu. O Tusk Gutter estava tão longe, galera. Tipo... Normalmente esses bichos estão, sei lá, do lado, né? Da missão que o cara manda fazer. Mas a missão era, tipo, longe pra caramba. Não tem mais nada pra cá, não? Eu prefiro olhar tudo antes de ir embora. Então a Amiri precisava desse teste pra saber se o grupo ou eu era digno, né? Na cabeça dela, aparentemente. Não era pra mim. Quer dizer, não era pra ela. Ela já fez aprovação. Acho que o certo é a gente... Tem um lugar aqui chamado Bogar Hunting Grounds. Será que dá pra ir lá antes da gente ir no... No Tornford? Talvez valha a pena. Eu acho que vale a pena vir aqui antes de ir em Tornford. Vamos lá. Caramba, os bonecos querem descansar de novo, cara. Eu vou entrar. Se tiver luta, eu... Eu... Eu acho que eu descanso. A não ser que a luta seja muito fácil. Eu não descanso, não. Olha! Olha! Vamos salvar aqui. Se tiver algum bicho muito forte, eu simplesmente vou ter que salvar... Quem são esses bichos? Ah, o nome é Bogar Hunting Grounds por causa desses bichos, né? Tá bom. Vamos lá, Lindsay. Ufa! Vem pra trás aqui. Tomara que vocês não taquem nada na gente. Olha o bicho, mano. Vamos lá. Eita! Deu um gritão. Eu acho que ninguém pegou Fear, né? Vamos buffar Bless. Bless em todo mundo. Eu acho que não dá Fear, não. Toma. Caramba, ele... Ele não desvia, o bicho. Deu mais um grito. Melaco é imune a Fear. Eu acho que falhou o Fear em todo mundo aqui, né? Eu poderia curar o grupo, mas eu não sei se vale a pena. Vou bater. Acho que vale mais a pena bater aqui. Cura, Mestre Anão. Vamos lá. Porradão. Pronto, morreu. Ah, deixa eu ver. Tem como botar pra dar gargalhada? O de trás? Vamos ver. Ah lá, funcionou. A habilidade da Lindsay de dar gargalhada é muito boa. Agora ele fica helpless, se eu não me engano. Ele fica no chão ali. Não tem como acertar... Não tem como ele desviar de nada, eu acho. Boa, morreu. Vai pra frente, caralho. Ah lá, ele, mano, rindo. Vai tomar porrada no chão. Toma. Acho que ele morre agora. Fica no chão gargalhando aí, trouxa. Fica no chão helpless aí, trouxa. Toma set de dano do piercing screen. Ah, morreu. Ok, tem uns tesouros aqui. Umas joias. Olha um anel. O que que esse anel dá? É outro ring of protection. Eu vou colocar na nossa tanque aqui pra ela não se matar. Tá vendo, galera? Não precisa ter medo de fadiga. Dá pra lutar com fadiga. A gente só não vai ter a mesma eficiência, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais bogar ali. Vou só passar, mano. Passa todo mundo aqui, vem pra cá você. Isso aqui... Será que dá bastante dano? Ah lá. Treze, maluco. Deu um dano bom a... A ossada que eu taquei no bicho. Entrem na minha área, trouxas. Vamos vir aqui. Aos pouquinhos a gente cerca eles. Não dá pra usar isso aqui, não. Droga. Vamos dar um true strike pra gente dar um porradão? Próximo turno. Ó o charge, mano. Errou. Deu miss. Ninguém tem medo de você. Ninguém tem medo de você. Ninguém. Boa. Purei a orelha do bicho. Toma porradão, trouxa. Vamos vir aqui. Sete de dano. Sete. Não matou. É óbvio. Tentar matar aqui. Vou bater aqui. Toma. De novo o bicho gritou. Vamos lá. Toma true strike. Dá o gritão nele. Nove. Nove de dano. Tentar. Que isso? Não matou não? Advança. Toma oito. Na cara. Estou atrás de mim. Isso vai suger. Você deveria correr. Beleza como a dor. Toma. Isso é onde eu passo. Tiro. Nossa, tomou um gritão, maluco. Tira eles aparte. Aê. Você acha que tem um martelinho que eu não vou querer aqui? Eu vou pegar pra vender. Olha uma capa. Item. O que que essa capa faz? Ahn. Dá resistência? Colocar na Amiri, né? Seria bom botar uma capa nela. Acho que não tem mais nada aqui. Não tem nada aqui. Vamos lá. Só tinha bichos aqui, é? Ok. Agora a gente não tem escolha. A gente vai ter que dormir pra recuperar as nossas forças, né? Vamos explorar... Vamos explorar... Explorar um pedaço do mapa aqui. Pronto. Antes de entrar em Tornford, vamos... Começar um descanso aqui. Vamos lá. Eu não acredito que a nossa aventura finalmente começa. Eu estou tão feliz de estar aqui. E eu espero que nós vamos ser companheiros confiados. E, talvez, até mesmo amigos verdadeiros. Slay-me agora. Ok. Aê, vamos entrar. Não temos escolha, né? Vamos salvar. Vamos entrar em Tornford. Que é o forte dos bandidos. Nada pra cá. Esse jogo é bem bonito, cara. Olha um tronco. Com aquelas moedinhas secretas. Arbustos. O que tem aqui? Opa. Não peguei. Um saco. Caramba. O jogo tá me dando bastante coisa. Obrigado, joguinho. Eu gosto por você me dar os itens. Mais um fragmento de polar. Eu não sei o que eu vou fazer com isso. Armadilha. Um monte de armadilha, cara. Ok, desarmei. Vamos pegar essas ervas aqui. Por enquanto, tá tudo bem. Olha o paladino rezando. Alve Maria, cheia de desgraça. Cadê os inimigos? Um kart com marcas de armas. Marca. Um kart com marcas de armas do lado. Alguém rasgou isso? Uai. Já saí? Não tem mais nada aqui? E pra cima? Ah. Putz, tem bandido ali. Bandidos. Bandidos. Olha só. Tá, vamos lá. Eu posso usar magia de necromante pra causar fia nesses bandidos aqui. Vamos ver aqui. Droga, não funcionou. Vamos lá. Toma, baixinho. Já tá morrendo? Já morreu? Não aguenta não, ó. E aquele ali em cima? Eu vou matar como? Aparentemente, ele tomou o debuff do Fear, né? Mas ele não tá com o Fear agora. Vou ruxar aqui. Como é que eu vou lá pra cima bater nele? Vamos lá, bicho. Você vai me bater? Nossa, deu uma flechada no cara. Tem alguma varinha aqui? Não, varinha de True Strike. Toma o dano de esqueleto na funça. Não dá pra bater de baixo pra cima. Será que dá pra jogar fogo nele? Droga, um. Filho da mãe, cara. Vai ter que ser o... Vai ter que ser a Lindsay que vai matar. Dá um gritão, Lindsay, na cara dele. Pronto. Explode os ouvidos do bicho. Do inimigo. Um anel e um Heavy Flail. Olha! Ah, é duas mãos esse Flail aqui. Não, peraí. Volta. O Heavy Flail é duas mãos. Se não, eu usava com ele. Com o anãozinho. E ele ganhou o Ring of Protection. Tá todo mundo com o Ring of Protection, cara. É o item mais comum, pelo que eu tô vendo. Toda hora cai um. Aqui tem um... Um martelo de gnomo e uma Scale Mail. Deixa eu ver um negócio. Essa armadura aqui leve é boa. Não vou trocar. Scale Mail é Medium Armor. Olha. Olha, talvez seja bom pro anão. Não, a dele é Breastplate. A Scale Mail é bem ruimzinha. Não vou usar, não. A Scale Mail é bem medíocre. Eu tô indo. O que eu tô fazendo aqui nesse lugar, mano? Não tem... Não tem nada aqui. Eu vou ter que procurar o objetivo da missão. Porque aparentemente não tem nada aqui. Ou eu vou ter que só atravessar aqui o lugar, né? Parece que eu tô procurando demais as coisas. Opa. Parece que tem uma cabana aqui. Tem bandidos ali. Vamos salvar antes. Esse é o forte dos bandidos. Eu fui pro outro lado primeiro de besteira. Vamos mexer aqui. Os bandidos... Os pertences dos bandidos. Vamos procurar com percepção. Funcionou. Você encontra um baú embaixo de várias roupas e cobertores abertas num pequeno buraco. Você encontra uma caixa cheia de garrafas e uma inscrição do lado. Vinho para o Stag Lorde. Não ousa roubar, tolos. Vou roubar. É meu. Ai, ai. Opa. O bandido de cabelo escuro está chutando o chão irritada. Quando ela vê você, ela mexe os ombros e pega nos seus machados. Bom, olha quem está aqui. Olha... Eu vou tentar negociar com ela por causa da Svetlana, né? Vamos lá. Calma aí. Eu não tô aqui pra encher a Stolen Lands de corpos. Abaixem as armas e vamos conversar. Eu não vou matar ninguém... Que sair dos serviços do Stag Lorde. E estiver disposto a me ajudar a encontrá-lo. Então pense nisso. Ele realmente é o líder que você gostaria de morrer? Olha... Algo em suas palavras parece ter impressionado o Cressler. Ela... Pensa por um tempo e então cospe. Muito bem. Eu não vou rasgar sua garganta por enquanto. Pelo menos. Mas eu também não vou me ajoelhar para ninguém de Restov. Por que você tentaria fazer paz? Você é só gentil naturalmente? Ou tem ouvido a Svetlana? A Svetlana me fez fazer paz com você, ô idiota. Olha... Caotic Good? Svetlana me pediu pra te mostrar misericórdia. Eu não sei porquê. Misericórdia, hã? Eu não ouço isso nas Stolen Lands por um bom tempo. Muito bem. Aqui está a minha parte. O Stag Lorde está passando mais tempo... Bebendo ultimamente... Do que... Do que ele se importa com o que acontece ao redor dele. Se ele não... Se ele não responder o insulto daquela Jamande... Então você tem razão. Quer dizer... Se ele não responder o insulto de um capanga da Jamande... Então você tem razão. Escolhemos o líder correto. Então vai em frente. Faça o que tiver que fazer. Eu não vou parar você. Mas eu não vou te ajudar também. E aqui. Dê isso à Svetlana. A bandida coloca o anel na sua mão e vai embora. É... Acabou, galera. Fizemos os bandidos... Desistirem. Fizemos os bandidos desistirem do Stag Lorde. Olha como o ser bonzinho ajuda. E recuperamos o anel da Svetlana, né? Caramba, sua coisa boa, doido. Olha só. Vamos pegar isso aqui. Tem um monte de coisa aqui. Vamos ler esse bilhete aqui. Ordens escritas. Cressley. Aquela mulher que estava aqui antes. Uma missão. Assim que você acabar com a cobrança de taxas... Ache uma velha barraca... Nas florestas em cima do rio... E queime até o chão. Esse é o desejo do Stag Lorde. Ele literalmente falou... Queima, queima. Ela era originalmente... Era pra ela ter sido do Dovan. Mas ele ficou cansado... Quando ele descobriu que ninguém vivia na cabana. Ele disse pra queimar as casas que não tinham ninguém dentro. Peraí, ele... Hã? Ele disse... Queimar casas com ninguém dentro é chato. Nossa, pior do que eu esperava. Então eu disse que mandaria alguém mais confiável. É uma tarefa estranha, mas tente terminá-la rápido. E nada de ficar perguntando... Mas o que ou por que se importar com isso? Ao invés disso... Ao invés de se preparar com a guerra com o Restove. Nós já entendemos. Ok. Você vê um homem... Com cabelos escuros. Hã? Quase 45 anos. Hã? Embora ele... Não pareça... Peraí. Embora o rosto dele mostre que ele pareça ter 60. Hã? Ele é um prisioneiro. A julgar como ele está amarrado... Hã? Ele tentou... Ele tentou sair. É como se ele movesse os lábios tentando falar com alguém invisível. Ele olha pra você quando percebe que você está aí. Hã? Louvada seja Erastil. Alguém finalmente veio atrás daqueles bandidos. Obrigado, estranho. Meu nome é George Kavkin. Eu sou um sacerdote de Erastil, o de Gauch. Aqueles bandidos me atacaram quando eu estava cruzando o rio. Disseram que eles queriam me levar pro seu líder. Fazer com que eu curasse as feridas dele. Sem chance. A força dada a mim por Erastil é pra ajudar pessoas honestas. Não ladrões. Ok. Eu vou liberar ele. Pronto. Você liberta as mãos do cara. Ele sussurra e esfrega as mãos. Ah, esses tempos. Ah, pra ser surpreso... É uma surpresa encontrar um homem honesto. Assim... É tão estranho encontrar um homem honesto como ver uma mantícora. Obrigado. Não entendi. Ver uma mantícora comendo vegetais? Algo do tipo. Obrigado pela sua ajuda. Ah, eu exauri meus suprimentos de tanto rezar. Meu suprimento de orações. Mas eu estou feliz em retribuir você no futuro. Assim que eu restaurar minhas forças... Vem até mim se precisar ser curado ou precisar de uma bênção. Eu temo que eu sou... Um velho tolo que não vou conseguir terminar a missão que me foi dada por Erastil sozinho. Como eu posso buscar pelo templo com os bandidos em volta? Eu não vou conseguir dar um passo com eles aqui. Eu ouvi que... Eu vou para o trading post do Oleg para descansar e pensar no que fazer depois. Por favor, viajante. Se descobrir as ruínas de um templo chamado do templo... É... Templo do servo ou do alce, venha me informar. Serei grato a você. Ok. Vamos pegar esse livro aqui. Isso aqui é uma história de um sacerdote com uma criança. Depois eu... Talvez eu leia. Talvez não. Olha, eu acho que eu vou só vazar. Eu já completei a quest aqui. Já derrotamos os bandidos. A gente pode examinar a cabana que... O jogo manda, mas... Eu vou depois. Vamos sair daqui primeiro. Abandoned Hut. Lá em cima, mano. Caramba, lá em cima. Olha, e se a gente voltasse para o Oleg? Eu vou voltar para o Oleg. E vamos entregar a cabeça do javali que a gente matou. É muito mais correto fazer isso agora. A gente dorme e tira o debuff que pegou... Por a gente ter mexido lá no... Santuário Amaldiçoado. Vamos lá. Ele veio para cá? Ah, ele... Ele está aqui, o velho. Vamos falar com ele. Preciso da ajuda de um clérigo. Ah, ele vende coisa de clérigo. Olha que interessante. Scrolls de cura. Caramba, ele vende... Olha isso. Olha só. Interessante, galera. Interessante. Que serviço você oferece? Eu posso te vender feitiço divino? Blá, blá, blá. Não, scrolls. Se você não tiver ninguém na sua pari que possa ler, não sei o quê. Ok. Me diga sobre a sua visão do templo do Alce. O que você quer de mim? Encontre o templo do Alce. Encontre o templo. Eu juntei pedaços da localização dele, pelo que eu me lembro e minha visão. Eu tenho uma ligeira ideia de onde procurar pelo santuário. Algum lugar no norte de Narmartes. No entanto, eu não possuo a força para andar por essas partes eu sozinho. Não rejeite minha súplica, bom viajante. E eu vou pagar você o melhor que eu puder. Nesses tempos sombrios, as pessoas raramente ajudam umas às outras sem compensação. Que Erastil nos perdoe. Mas eu posso usar minhas habilidades de cura. É, ok. Me fale sobre... Fale sobre você. Sobre o passado. Eu sou um padre de Erastil, blá, blá, blá. Minha terra natal. Rebeleão, não sei o que. Ele fez merda. O que você fez para deixar Erastil nervosa? Bem, se você realmente deseja saber, eu tenho que começar desde o longo tempo de volta. Onde os lelos pregavam sobre as lãs em torno da minha vila, eles mataram as pessoas por divertir ou esporte. E deixaram os corpos para morrer nas ruas. Uma noite, eles caçaram em um lugar de casa. Eles caçaram o povo dele por diversão. E, uma noite, levaram uma mulher para a rua e arrastaram ela para o meio da rua à noite. Uma manhã, um viajante chegou na taverna cheia de sujeira, igual a muitos outros. Ele sentou quieto no fundo, bebeu uma cerveja barata e, num instante, ele se transformou num lobisomem. Quer dizer, eu sabia que ele era um lobisomem. Eu senti na minha alma. Era como se Erastil tivesse dito para mim. Caramba, mano! Ele fez muita merda. Guiado, guiado pela providência. Eu busquei o resto do meu rebanho e cerquei a taverna. A retribuição, a retribuição foi rápida. No entanto, eu me enganei. O jovem não era lobisomem. Ele era um bandido enviado para... Investigar o vilarejo. E as gangues locais. Só descobrimos depois. Quando fomos atrás de tudo. Olha. Você devia ter esperado para descobrir a verdade, né? De fato. Eu me recordo disso todos os dias quando eu acordo. E de novo quando eu vou dormir. Então ele guiou as pessoas para o caos e fez todo mundo pecar junto com ele, né? É, então ele saiu nessa busca... Nessa busca pelo tempo de Erastil para se redimir. Ah, ok. Me fale sobre sua terra natal. Eu vou passar isso aqui rápido. Ok. Me fale sobre Erastil. É um dos deuses mais antigos. Blá, blá, blá. É um dos deuses mais antigos, blá, blá, blá. Sua fé surgiu quando as primeiras pessoas apareciam na terra. Erastil ajudou nossos ancestrais cultivarem a terra e hunt. Mesmo agora, sua bênção é um dos deuses mais antigos dos sacerdotes. Meu personagem é paladino, né? Ó, Erastil me fez encontrar você e a crente. Ah, tá. Mas espera um minuto. Cidades possuem força também, não? Civilizações criam ciência, comércio, invenções. Isso melhora a nossa vida. Diga isso ao peçante, roubado de tudo que ele possui, passando sua noite no caos, esperando de viver para ver o sol. Você não vai ver essas coisas em uma cidade. É, camponeses roubados em cidades diferentes no vilarejo. Ah. Você tem um ponto. Cidades são muito violentas. Ah, não, não, não. Eu quero assistir o pé de blá, blá, blá. Caguei. Obrigado. Foi bom conversar com esse cara. Ele tem razão. Cidades são extremamente violentas. Ele mesmo cometeu um ato de violência. Depois eu vou falar com a J-Tal aqui, que eu nunca falei com ela. Vamos vir aqui no Oleg. Oleg, matamos o javali. Tuskiganta está morto. Pode colocar a cabeça dele na parede. Oleg, olha para a cabeça do porco cheia de sangue com respeito, tocando os dentes com a ponta do dedo para ver o quão afiado é. Caramba, essa é uma bela besta, hein? Eu adoraria ter esse troféu, mas um acordo é um acordo. A cabeça vai para o velho Benzen e a recompensa para você. Caramba. Vamos comprar coisas dele aqui, vender coisas para ele, no caso, né? Vamos lá. Offer. Tudo que for caro, deal. Deixa eu ver o que eles vendem aqui. Tem umas paradas que eu não vou usar aqui. Ah, tem Ring of Protection, Belt of Giant Strength. Tem umas paradas boas aqui. Club. Palcata. Rapaz. Flaming Light Cross Bowl. Eu não tenho dinheiro. Ah, é triste. Vem isso aqui. Vem isso aqui. Heavy Flame eu não vou usar. Vende. Esse Masterwork Long Bowl talvez seja bom para a Lindsay, não é? A Lindsay não usa. Droga, Lindsay. Droga, Lindsay. Vamos vender. Na verdade, eu vou guardar, né? Vai que eu uso mais tarde. Vamos entregar o anel para a Svetlana? Svetlana, matei lá. Convenci a bandida lá. Aqui está o seu anel, Svetlana. Kressler deu para mim. Eu consegui convencê-la a não lutar. Svetlana fica feliz. Acho que eu tenho que te dizer a verdade sobre ela. Kressler não é o nome verdadeiro dela. O nome dela era Irena. Antes de tudo isso, ela era filha da minha mãe com seu segundo marido. Minha meia irmã. Eu não pude... Eu não pude deixar de... Eu não pude deixar de pensar que tudo que aconteceu com ela foi minha culpa. Ela sempre teve meio uma selvageria dentro dela. Ela vagava pelas ruas, ficava com o pessoal meio trombadinha. Até que um dia... Até que um dia ela passou... Como assim? Até o dia que... Ah, tá. Até o dia que ela morreu. A mamãe reclamava de Irena constantemente. Lá atrás. Eram só jogos cruéis e escapismos estranhos. Ela nunca machucou ninguém de verdade em Restove. O pai dela não viveu muito também, mais do que nossa mãe. Então eu decidi tentar ajudar a Irena. Trouxe ela aqui para The Stolen Lands, embora Oleg fosse contra. E assim que ela chegou aqui, imediatamente caiu sobre a influência do Stag Lord. Ela nunca nem precisou encontrar ele. As histórias e rumores de caçadores locais e bandidos eram o suficiente para fazer com que ela se juntasse a ele. Ela nos dizia como ele era um líder de verdade, diferente dos bestas de Restove. Eventualmente ela correu. Só para retornar com um novo nome e vários capangas para coletar dinheiro da gente. E o que é pior, ela participou da tortura e execução de prisioneiros junto com os Minions do Stag Lord. Caramba, ela fez coisas ruins, cara. Que bom que ela não é mais uma criminosa. Eu não sei se ainda tem um jeito de fazer com que ela seja uma pessoa correta, mas eu estou grata pela sua gentileza. Talvez ainda haja esperança, pelo bem da memória da minha mãe. Acho que eu prefiro acreditar nisso. Caramba, que triste, cara. Que triste, Svetilana. Eu estou lá. Ele está muito triste, cara. E você, maluco? Não tem mais nada para fazer aqui, não? E você, elfa? Não tem nada, não? Eu gostaria de usar o tutoragem não sei o que. Ah, é um treinamento? Não. Sai. Lindsay, me fale sobre o livro. Depois eu converso com ela. Bom, eu vou dormir, galera. Vamos dormir um pouquinho. Guardar aquele arco que a gente pegou junto dos outros itens, né? Não tem mais nada aqui que a gente precise guardar. Quer dizer, tem um monte de coisa que a gente precisa guardar, né? Vamos guardar essas moedas do Ciclope? Isso aqui é receita. Panqueca. Depois eu guardo. Pera, esse negócio não é pesado. Talvez eu deva carregar comigo. Vamos carregar, vai. Vamos carregar isso aqui que não é pesado. Eu guardei à toa. Pensei que fosse fazer diferença. Não sei diferença nenhuma. É melhor a gente carregar com a gente, porque nunca se sabe quando vai encontrar um NPC que... fabrica algum item bom e a gente vai poder usar. Vamos lá. Eu acho que a gente não tem mais debuffs, né? Por favor, não tem... Ah, a gente ainda tá com debuff. Curse of the Feeble Body. Complicado. Essa maldição, ela... Essa maldição não saiu do nosso corpo, cara. E agora? Antes de sair, vamos vir aqui? Não tem nenhum Light Crossbow pra gente usar na Linzy, né? Seja encantado. É tudo item... É tudo item pesado. Ok. Não tem nenhuma foice de duas mãos melhor do que a foice da outra personagem também. Vamos só vazar daqui. Agora me sobraram... Encontrar o templo do cara. Deixa eu ver. Tá aqui. Encontra o templo... Find the Temple of the Elk. Vamos lá. Lá em cima? Não. Ali é a cabana abandonada. Onde seria o Temple of the Elk? Ele fala Noroeste. Abandoned Hutt. Vamos ver aqui onde tá escrito. Olha! Talvez seja pra cá. Talvez seja pra cá esse templo. Eita inimigo! Um grupo de lutadores muito bem armados se aproxima. Um deles levanta a voz apontando pra você. Ei, pare aí! Kalana! Olha só pra esse, Kalana! Esse aqui vai servir? Esse aí... O grupo... A líder dos bandidos olha pra você com um olhar frio. Esse aí... Acho que sim, mas eu não gosto do jeito dele. Ela estuda seus companions cuidadosamente. Olha como se estivesse examinando uma mercadoria. Escute! Vocês... Nós somos da Liga dos Técnicos. É um grupo de arcanistas e lore-seekers, obcecados por desbloquear o mistério dos outros. Ok. Nosso escravo morreu! E precisamos de... Como assim, mano? E precisamos de um substituto. Um de vocês virá... Virá conosco. O... A decisão de você vir por livre e espontânea vontade é sua. Eu aconselho que... Eu aconselho que você não resista. Será rápido... Matar cada um de vocês. Escolha quem virá. Tá maluca? Ah... Love for good. Não tem negociação com escravistas. Grande erro. Vamos atacar. Você tá maluca? Você tá maluca? Vamos lá, bufa. Não, 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 não. Eu usei a skill errada. Ah, era bless. Era bless. Eu confundi o ícone. Vamos lá. Bufa. Bufa. Ai, jogo troll. Vamos vir pra cá. Que eu vou bater naquele mago ali. Sumorou um lobo. Ó pra cima dela. Toma. Vamos lá, Amiri. Porrada. Toma. Explodimos o cara. Desgraça. Bufa. Bufa, everyone. Vem pra cá. Fica longe desse conflito aqui. Ah... Filho da mãe. Pronto, segura. O Leon Hand Self é uma quick action. É muito bom poder usar ela. Ah, bless em geral. Morones, antes. Pronto. Vem aqui no arqueiro pra bater nele depois. Vamos vir aqui. Toma. Porrada de foice, trouxa. Não sei se a gente ativa uma parada aqui, ó. Julgamento pureza. Destruction, pronto. Todos os danos que eu for dar em Weapon Roll vai ter mais chance agora. Caramba, outro lobo. Bate nela, mano. Dois lobos. Ele tenta causar medo no meu personagem, mas meu personagem é imune. Ah, não consegue causar medo em mim, né? Ah, vamos usar essa habilidade aqui em área. Dá a Lindsay pra ver como é que ela funciona. Que é esse gritão aqui. Vamos ver. Tomara que não pegue em aliado, né? Acho que vai pegar. Vai pegar no aliado. Droga, hein? Vamos botar alguém pra dormir. Vamos botar aquela arqueira pra dormir. Ah, não pegou. Filho da mãe, cara. Bate. Droga. Meu amigo. Outro lobo. Não acredito nisso. Não vou mais tentar bater não, cara. Vou usar skill aqui, porque tá foda. Nossa senhora. Toda hora o cara tenta causar fear em mim. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. De novo. Vamos usar aqui. Ah lá, derrotamos a mulher. Ah lá, covarde fugiu. Ela fugiu, mano. Você cruzou caminho com... Ela falou alguma coisa no chat, cadê? Você cruzou caminhos com a Liga dos Técnicos. Caramba, mano. Morreu. Caramba. A skill da Lindsay é bem poderosa, hein? Nossa. Boa, Harry. Mata ela. Ataque de oportunidade. Toma. Caramba, não mata, doido. Morreu. A Stolen Lands é cheia de perigo. Uma espadinha de uma mão. Parece muito boa. Vamos ver. Vamos pegar tudo que custar muito, né? Ah, ah. Vamos ver que arma é essa. Uma estoque de uma mão. Ninguém pode usar. Ninguém pode usar essa arma. Infelizmente. Vamos ler aqui a quest. A Stolen Lands é cheia de perigo. E não apenas os perigos comuns, como bandidos e monstros. Nossos países vizinhos estão felizes em criar problemas para nós também. Dessa vez, encontramos uns convidados de Numéria. Um grupo dos magos da Liga dos Técnicos. Este sinistro e poderoso grupo se mete com vários tipos de negócios. Para não dizer o mínimo, eles fazem tráfico de escravos. Caramba, hein? Ok. Aquela mulher não morreu, não. A mulher fugiu. O que tem pra cá? Ah, a Miri tá com a arma em punho, por algum motivo. Ah, a Miri tá com a arma pra cima. Olha isso. Olha ela, muito louca, querendo brigar. Precisa brigar mais não, a Miri. Já acabou. Acho que eu vou vazar daqui. Ah, tem um caminho pra cá. Será que tem item? A gente não tem mais item nenhum aqui, não. Vamos vazar. O anão ficou parado ali. Ai, que loucura. Tá bugado a animação dos bonecos. Vamos só sair daqui rápido, né? Ah, talvez eu pegue os itens. Não vou pegar nada, não. Olha, ah... Os capangas da Liga dos Técnicos desapareceram na floresta. Nas florestas misteriosas de Stolen Lands. Mas não por muito tempo. Logo, chegamos até eles. Primeiro... Tivemos que pegar seu rastro. Para fazer isso, utilizamos... Conhecimento arcano. Tentamos entender, baseado no que vimos, que tipo de feitiço que a Lana usou para fugir. Aê, funcionou! Nós facilmente percebemos que o feitiço que ela usou era de curto alcance. Não mais do que 600 metros. Checamos os arredores e descobrimos o lugar do teleporte também. Assim como... Assim como o rastro que levava pra lá. Ahn... Vamos tentar usar a lore da natureza. Seguimos o rastro deles. Vamos lá. Aê! Arrevelamos o acampamento. Eles são real... Os capangas da Liga dos Técnicos são... Bastante ardilosos. E Stolen Lands... Um ar... É... Hã? E Stolen Lands é um... Um matagal misterioso. Mas verdadeiros heróis como nós... Não pensam em nada... Não pensam em nenhuma dessas coisas. Rapidamente conseguimos pegar o rastro deles e encontramos o acampamento. Ok. E a dicção vai embora às vezes... É como... Minha cabeça é como um motor. É só ligar... Deixar esquentar um pouquinho. Então... Onde que é o acampamento deles? É lá embaixo, cara. Mas a gente não vai estar lidando com esses criminosos aqui nesse vídeo, não. O que é isso aqui? Esse é o templo do... 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 Do negócio? Vamos salvar. Pra ver se não dá merda. Não tem nada pra cá. Não tem nada pra cá. Tem uma... Insane Dryad. Uma Dryad insana. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas aonde que tem essa Dryad? Eita, tá bem ali. Caramba, doido! Olha o que ela fez, maluco! Rufa, melaco! Olha o que esse bicho fez, cara! Olha o campo de batalha cheio de raízes. Não dá pra ver nada. Olha como é que a gente anda, maluco! Caralho! Quando anda, perde vida! Meu amigo! Saca fogo nela! Toma fogo aí, nojenta! Vou ter que andar, galera! Vamos lá! Cura todo mundo com o Herring. Nossa, a gente tem que andar muito devagar, cara. Tá todo mundo com os debuffs aqui. Vamos devagar. Ai, caralho! Bless em todo mundo. Nossa senhora! Tem que andar devagarzinho. Eita, tacou raio na mulher! Eu tô sem buff de música. Não tem como fazer nada. Caramba, eu tô ferrado aqui com essa Dryad. Será que eu consigo derrubar ela no chão? Perdi vida. Será que eu consigo derrubar ela no chão com a Gris? Com a Graxa? Droga, os reflexos salvaram ela. Mas eu acho que ela cai no chão. Uma hora vai sair esses espinhos. Eu vou acabar com você, sua desgraçada. Vamos vir aqui. Pronto. Tô aqui já. Eu vou conseguir bater ou não é outra história. Nossa senhora, cara! Caraca, que bicho forte, cara! Eu vou tentar ir rápido até ela. Proteção do caos. Vamos usar. Não vai me proteger dos espinhos, mas vai me proteger de alguma magia dela caótica, né? Que eu acho que ela tem, porque ela tá meio doida. Tacou raio na mulher de novo. Meu irmão, olha. Ai, falhou o Magic Missiles. Ai, droga. Vamos lá. Toma. Ela morre, cara. Ela é fraca. Ela morre. Maluco! Tá todo mundo apanhando. E a Graxa quase me derrubou no chão. Não consigo enxergar. Eu não devia ter feito isso. Mamãe! Beleza. Vamos tacar osso nela, ver se dá dano. Deu dano. Boa! Não vou andar mais não. Vou ficar tacando isso nela. Nossa, cara! Fica tacando raio no meu bonequinho. Falhou de novo, meu Magic Missiles. Bate. Filha da Mãe! Filha da Mãe! Poção! Vamos lá, velho. Essa varinha aqui. Causou Bane nela. Bane são vários debuffs que causa. Vamos lá. Boa! Causei dano de novo. Vou tentar chegar lá, cara. Preciso chegar lá pra bater. Mais rápido possível. Não importa se a gente vai cair na gratia. A gente tem que chegar. Pronto. Dei smite evil aqui, desgraçada. Parque de usar choque dos meus amiguinhos. Vamos lá. Magic Messiah. Toma! Nossa, não acerta, doido. Não acerta! Cura. Vou precisar de poções melhores. Essas daqui estão bem ruinsinhas, né? Vamos usar um True Strike aqui. Eu acho que não tem escolha. Esse corpo não mantém mais. Nossa senhora, Jaito. Cai no chão. Toma, Magic Messiah. Bate. 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 Nossa, dano reduzido, é? Ah, não sei o que fazer aqui. Vou tentar tacar fogo nela aqui. Vamos lá. Droga. Não deu dano. Vou me curar aqui. Se eu não me curar, eu vou apanhar e eu vou morrer. Devagar, devagar. Melaco. Levanta, Melaco. Pronto, levanta. Ih, já dá pra bater, não dá? Não dá pra não dar, mas não dá pra bater, desgraça. Para de tacar raio. Cara, toda hora, que mulher forte. Toma. Morreu. Caraca. Uma Dríade completamente louca. Ah, Miri tá bugada ainda, com a espada levantada. Vamos vir aqui ver o que tem nesse loot aqui, nesse tronco aqui. Caiu no chão, caiu no chão, caiu no chão. Tá todo mundo caindo no chão. Olha, uma foicezinha. E um scroll de liberdade de movimentação. Caramba, mano, que luta foda. Esse bicho e o elemental de... Olha só. Restovic Sorcerer Discharged Staff. Um cajado descarregado. Esse bicho aí e o elemental de água foram duas surpresas bem fodas, né? Vão vazar. Vamos descer aqui. Abandoned Hot. Vamos descansar? Ou não precisa? Eu não sei se precisa, não. Deixa eu ver aqui. Vamos usar uma poçãozinha? Não sei se precisa descansar. Talvez precise por causa dos poderes da personagem, né? Vamos lá. E eu gosto do Bokin. Ele me lembra de um artista que eu conheço. Cold and tart at first. But, se ele gosta de alguém, é sempre. Claro. Porém, um deve fazer permitas para a sua idade. Mas ele seria melhor se ele aprendesse algumas maneiras. Ok. Ei, comida ruim. Beleza, deu tudo certo. Vamos salvar antes para não dar besteira. A gente não se ferrar. Chegamos no tal lugar. Ah, Miri está bugada. Não adianta. Olha! Guardian of the Bloom. Você está aqui. Por favor, me siga. Vamos ver o que tem aqui. Ó. Pai, por favor. Eu procurei as ervas como você pediu. Silêncio. Você se esqueceu das regras. Você fala quando eu mando. Mas, pai... Três vezes. Nossa. Caralho. Chega! Eu não aguento. Esse era o Stag Lord? Mas por que eu vim aqui? Deixa eu... Eu quero ver... Vamos ver aqui, ó. Silêncio. Você se esqueceu das regras? Você fala quando eu digo. Você fala como eu mando. Desobediência leva a punição. E você me desobedeceu duas vezes. Caramba, mano. O que é isso? Rotten. Madeira podre. Alguém vivia aqui há muito tempo aqui. Madeira podre e ervas. Alguém viveu aqui há muito tempo. No lobo. No lobo. No lobo. Você deveria ser. Vamos lá. Vamos vir pra frente. Dois lobinhos só, pô. Só dois lobinhos. Pra gente se preocupar. Você merece. Errei. Errei. Toma o ataque de oportunidade. Nossa, não funciona as porradas aqui. Vamos ver. Aê, tomou. Toma, lobo. Próximo turno, matar os lobinhos. Tome, desgraça. Flechada. Ah, errei. Porrado. Errei também. Aê, morreu. Vamos utilizar um feitiço aqui forte. Não, não vou usar de nível baixo, velho. Pronto. Pele de lobo, pega. Ah, o que que é isso aqui? Nossa. Isso foi abandonado há muito tempo atrás. Olha só. Velhas anotações de Nurgau. Depois eu vou ler. Depois eu vou ler essas anotações aqui. Na real, vou ler agora pra gente saber. Porque senão é coisa da história, né? Vamos copiar essa receita aqui. Cadê? Cadê? Aqui, vamos ver. Cedo nas primaveras, as folhas caem... Quer dizer, na primavera, mas... Na primavera, as folhas caem da mesma cor que os olhos dela. É um poema? As folhas têm a mesma cor dos olhos dela. Isso também... Dele também. Eu mal me... Eu mal me seguro... Eu mal me seguro em queimá-las com ácido. É a culpa dele. Inaceitável. Fraco. Não era pra ele. Se não fosse por ele, ela estaria viva. Caramba, mano. Não fala comigo. Olha pra longe. Planeja algo. Eu sei, eu sei. Eu tenho que coletar. Eu tenho que coletar ervas na floresta. E fazer um lugar pra se esconder. Esconder meus amuletos. Ele é um covarde, mas ele pode roubar e fugir. Eu vou bater nele até conseguir de volta. Tudo dói. Eu mal posso andar. Como ele pôde? Ele nunca... Ele nunca... Me confrontaria daquele jeito. Ele diz que agora o nome dele é Stag Lord. Ah! Ele diz que não vai me deixar morrer ou me deixar ir. Ele diz que eu... Ele diz que eu não deveria chamá-lo de meu filho. Como eu já chamei. Ele me disse pra pegar minhas coisas. Nós estamos indo embora. Ele agora tem o pessoal dele e a própria fortaleza. Eu estou escondendo os amuletos e as ervas em um cachorro. Em um esconderijo. Eu provavelmente não deveria. Eu não serei capaz de escapar. Ele não vai me deixar. Caralho, doido. O pai do Stag Lord, ó. Então aquele garoto torturado era o Stag Lord. O pai dele torturava ele. É pra cá. Ah lá, mais sombras. Onde você esteve? Eu disse pra você preparar o ritual. Você nunca vai mais... Vai me dar ordem de novo. O quê? Bom, então... Use seu poder. Ou quer que eu use o ácido? Não sou mais o seu brinquedo. Não sou mais o seu filho. Chega, eu... Eu não vou te matar. Seus poderes têm utilidade pra mim. De agora em diante você faz o que eu mandar. Fala quando eu mandar. Ô louco. Ah, esse druida fez a névoa. Lembram no comecinho... Quando disseram que tinha uma névoa cobrindo tudo? Este druida é o pai do Stag Lord. Foi ele que fez. Caramba. Foi o pai do Stag Lord que fez a névoa. O Stag Lord torturou o pai. Uma silhueta familiar da ninfa aparece diante de você. Eu estive esperando por você. As flores, os pássaros e o vento me disseram que você viria. Oh, pobre flores. Elas vão perecer nessa névoa. Parece que só você pode ouvir a ninfa. Uh, misterioso. Falando misteriosamente com ninguém. Eu tive uma visão estranha. Um velho e um jovem que o torturava. Então eles trocaram de papéis. A ninfa abaixa a cabeça. Sim, sim. O solo, a água e as pedras aqui estão infundidas com dor tóxica e medo. Elas envenenam esse lugar como falamos. Você viu aonde a jornada de seus inimigos começou. Aquele chamado Stag Lord já foi uma vítima da crueldade de um homem louco. E se tornou um também. Você vê agora como monstros nascem. Mas o que vem de... De se arrepender por coisas que você não pode mudar. Não tem mais tempo a perder. Precisamos fazer o que... Precisamos fazer com que a névoa vá embora. Me fale sobre você. Eu quero conhecer meu aliado. Você realmente quer me conhecer? Muito bem, eu digo a você. Um conto de fadas. Há muito tempo atrás, vivia uma jovem ninfa. Ela vivia numa floresta encantada. Aonde... Milhares de pássaros cantavam dia e noite. Aonde o sol de vez em quando... Deixava uma fagulha ou outra... Pendurado na... Não entendi isso aqui. Deixava uma fagulha ou duas pendurada numa árvore com corvos. E aonde... As estrelas caíam... Nas clareiras dormentes. Ok. A jovem ninfa amava coisas simples, Como sentar pelo rio com seus amigos, Fazer tranças umas nas outras, E adornar suas tranças com cristais, Feitas por Deus. Ou observar as flores nascendo. Mas dentro da alma dela, A jovem sonhava com algo mais. Oh, sonhos. Nada em qualquer mundo pode viver sem eles. Mesmo uma semente que cai no solo fértil, Não pode... Não pode se desabrochar sem o sonho de ver o sol. O mesmo vale para nós ninfas. Ela deseja cantar a floresta dela encantada, Em um reino de conto de fadas. E encher com várias maravilhas. Mas os planos tão ambiciosos, Raramente passam despercebidos por grandes poderes. Caramba. Aqueles com poderes maiores, Decidiram punir a ninfa pela ousadia dela. Eles mandaram um monstro horrível, Para envenenar a floresta encantada, E matar os pássaros. A ninfa foi forçada a fugir. E finalmente ela encontrou o abrigo aqui, Nas Stolen Lands. Aqui ela esperava, Fazer suas sementes brotarem, Em um novo sonho. Mesmo que ela lamentasse ter perdido aquele outro. Mas então, A névoa mágica apareceu, Matando tudo que vivia. E a ninfa, Ficou desesperada, Buscando por ajuda. Então essa é a história de conto de fadas. Mas eu espero que não seja o fim. Olha, Você estaria disposta a compartilhar sobre esses poderes sombrios, Que é a floresta encantada? Um dia, talvez. Talvez eu te diga mais, Mas não importa agora. Precisamos nos concentrar nos problemas, Na nossa porta. O Stag Lord e o Druida da Névoa. O que eu faço agora? Busque a área em volta da cabana, Tente encontrar qualquer coisa que permaneceu do Druida, Que vivia aqui. Tenho certeza que a névoa é coisa dele. Esse véu sufocante é tão ruim quanto a natureza dele. Nós devemos aprender mais sobre a névoa e o ritual que foi criado. Retorne para mim se encontrar alguma coisa. O passado pode esconder a resposta para o futuro. Ok. Vou estar esperando. Ok, já dei uma olhada em vários lugares ali. A Amiri tá bugada com a espada em punho. Tem umas coisas aqui pra gente olhar. Por isso que o Stag Lord mandou queimar essa cabana. Era a cabana do pai dele, mano. Olha, mais um bilhete. Bilhete perdido de Nugra. Eu fui para o velho templo de Elk de novo hoje. Perverso. Lugar perverso e estranho. Igual minha alma. Costumava ser no santuário antes. E agora está vazio e horrível. Será que ele me espiona? Talvez eu deva trancá-lo. Não, deixa ele em paz. O que ele pode fazer? Ele é um covarde inútil. Ele só chora e se esconde. Caramba! Então a gente vai achar que ele... Você veio de novo. Eu encontrei essas anotações que mencionam o templo do... Do Alce. Um templo antigo. O templo do Stag Lord. Um templo antigo. O templo do deus Servo. Sim. Do deus Alce, né? O templo de Erastil, né? Sim. Esse deve ser. O lugar de poder onde o druida criou a névoa. Talvez serei capaz de limpá-la de lá. O templo esconde... No meio da floresta, não muito longe daqui. Vai precisar ir pra lá e purgar o lugar de qualquer mal que ainda esteja lá. Sumonada pelo ritual sinistro do druida. Pudit, se você é a minha única esperança. Ok. Eu tenho um objetivo agora. Maluco? Cadê o lobinho? Tinha um lobinho aqui dentro, galera. Vamos matar esse lobo. Então nós temos que ir até o templo. Limpá-lo de qualquer coisa. Só que não antes a gente tem que avisar aquele cara lá, né? Tem que avisar aquele maluco lá que queria achar o templo que a gente achou. Ó, o lobo não morre? Passa aqui. Caramba, o lobo não morre. Maldito lobo. Agora morre. Filho da mãe. Mata ele. Meu Deus do céu. Aê, morreu. Cheio de planta aqui em volta, cara. O chão próximo do baú tá cheio de ervas culinárias. Uai, o que que tem aqui? Uai, o que que tem aqui? Que estranho, não tem nada. É, não tem nada aqui. Já secaram há muito tempo atrás. Bom, galera. Vamos sair desse mapa. Bom, o templo é ali pra baixo. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai pro Oleg Trading Post. E avisar que a gente descobriu onde fica o templo. E eu vejo vocês no próximo episódio de Pathfinder Kingmaker. Fui!